Olá pessoal mostra para vocês que como fazer um porro de gelo de plaquinha aqui tá placa na placa aqui é o sisal aqui tá as placas já colocadas no lugar né só para somar a língua tá vendo tá vindo aqui ó observa que tem que estar na olhinha aqui não tá folgadinha ali aqui em cima tá o baguete ó tem que ter o baguete aqui ó é o primeiro passo tem que tirar o nível aqui do lado do fogo você quer é coloca o baguete Renan observa que tem uma linha aqui que colocou tipo um xadrez na linha né bateu ali aqui na parede tem que tirar o nível lá tá o nível aqui né é aí coloca quatro centímetros acima do baguete acima do nível esse que é o nível do forro né também ali aqui ó tem uma linha observa aqui ó o baguete tá aqui com dez centímetros né olha aqui tá aqui tem que colocar as placas de gesso aqui ó tem na praga de gestão a placa daqui depois de vai vir chumbadou aqui né chumbadou aqui né chumbadou aqui a outra tá vendo que o fixou esse aqui é o parafuso piton né tem que se fixar na viga não pode ficar no isoporto senão solta né o gesso já deixou tudo no local a distância de um para o outro né deixa assim nesse tipo desse para que ele vai pegar toda a placa tem aqui ó né o um ganchinho para ser fixa vendo a placa e você controla aqui vendo controla para ficar certo na linha aqui igual o parente não olha aí ó tá vendo então toda a placa que colocar vai colocando seguindo a linha aqui ó colocou ali tá vendo aí depois de fazer o forro todo ele vai vir passar uma massinha aqui no lugar de gesto tampando e depois pega um vão ser altinho risca aqui ó e tira quatro centímetros vai ficar igual esse aqui ó vem lá ó ó lá vocês vão ver se a bala tem um não tem um que eu não tenho um baguete aqui ó ó e eu sei que você seguir na linha depois eu quero fazer ela fazer um pouco de gesto não uma baseia pegar o precisar desse aqui ó o que precisar não pode ser o gesto aqui para o sisal e colocar aqui em cima aqui eu tenho essas fracas, vou colocar, viu, vai para chumbar, não pode deixar assim, coloca um pouco, todas as fracas, coloca o do praguinho aqui e vai colocar, daí senhor, coloca o praguinho aí, coloca o praguinho aí, olha só, baguete, e tem que ter o baguete, gente, não pode fazer esse baguete não, viu, o baguete é esse aqui, tem que ter, isso aqui é a dilatação do gesso, porque se você fazer colar e cortar aqui no gesso, siga mexendo e trinca, viu, vai trincar o gesso, então o ideal é fazer com baguete, depois corta aqui, o gesso vai ficar tipo solto aqui, esse fogo aqui vai ficar solto mesmo, solto assim né, não vai ficar colado na parede, se colar ele racha, tá cortando aí, pessoal, cortando, esse aqui eu corto, né, daqui, não, é bem fácil, é bem fácil fazer, olha aqui, ele pegou esse fumador e colocou aqui no, no pé, também não, sempre na viga, né, pessoal, já fez toda a marcação, fez aqui, olha aqui ó, cortou ali, tenta mostrar para vocês, ver esse aqui como que fica, viu, depois de pronto, depois de pronto fica aqui, viu, não sei se vocês veem que é meio escuro, tá vendo, pessoal, lá no canto, aqui lá no cantinho, viu, na cantinho lá, é o baguete, o forro lá, o baguete aqui lá, o forro é esse aqui, e lá o baguete, viu, aqui onde tá pronto, então aqui ó, ele vai vir depois, marcar quatro centímetros aqui ó, quatro, e riscar com a linha, tem um negócio pesquisa com essa linha, viu, é, como fazer essa linha aqui, é muito fácil, você vai pegar uma linha, é, ele é a linha agora, tá vendo, essa aí, pega uma linha, né, um tipo cordãozinho, faz xadrez mesmo, não, vermelhão, né, fixa lá no nível, viu, aqui no nível, e lá, e bate aqui ó, bate que ela vai e solta aqui, viu, fica bem marcadinho, tá colocando a minha placa ali ó, tá vendo, colocou, viu, colocou da placa, você observa, ela é encaixada na outra, a placa tem o encaixo, vocês vão ver se ela vai vir aqui lá dentro, viu, hein, pessoal, encaixada na outra, ali ele escorrela pra chumbar, viu, escorou ali, não, pra fazer chumbar, então ele vai chumbar lá no baguete, tá vendo, em cima, pra ele descer, então aqui não sai lá não, viu, aqui o próprio chumbador, lá segura ela, tá vendo, então lá, então toda a placa, vem lá, ali encontrando a outra, e aqui tem a reação, é, e sempre, né, coloca, vai colocar aqui agora, né, vai colocar aqui, volta aqui agora, e depois vai colocar chumbador em cima lá, viu, não pode colocar tudo, já tem pouquinho, não tem como se chumbar depois, tá bom, pessoal, se vocês gostou aí, se vocês gostou da dica aqui, viu, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, para ter mais dicas, como essa aqui, viu, é, isso é muito importante, pessoal, eu passo o vídeo para que mais pessoas possam aprender aí, ó, é bem bacaninha, né, olha aqui, ó, fez o revoco da parede, não precisa revocar o teto, só um pouco forte de gesto, depois já pegou aquele aí, viu, que você viu já, tá bom, pessoal, valeu, obrigado, viu. Clube Maralim, Maralim, acompanha aí, eu e o Almi Rogério no YouTube, no Instagram, a Língua, aí ó, puxando, tá fácil, né, tem que achar aqui, na linha, ó, afastadinha, nem sentindo, a linha não pode ficar, encosta, tá vendo, não pode encostar, tem que ficar, fala, cara, se encostar o gesto sai tudo, entendeu, aí tem uma faninha, ó, já colocou, chumbador esse aqui, vendo, chumbador, ressal, com gê, a dezena, observa que ele já colocou ali, olha lá, aqui já, já colocou aqui, chumbou já, chumbouzinho, né, chumbado, chumbou lá, vem, chumbado, vem lá, vem, tô chumbado, é esse aqui, né, pega um pouquinho desse aqui, um pouquinho, mora no gesto, não tem que fazer o gesto aos poucos, né, esse não, seca, né, pega aqui, pega esse, molece e coloca aqui, igual, vai colocar um lênero, agora, né, com o chumbador de agora. Agora, chumbar aí, agora, as juntas, ele tá chumbando. Pessoal, vendo, é, cortando esse rotinho de badeira, esse rotinho próprio pra gesto, né, vem nos depósitos, não é serrote de badeira, é próprio pra gesto, vendo, esse aqui é o ponto daqui, ó, vai colocar a placa aqui, depois de chumbar, olha, pessoal, agora, eu corto a porta, esse aí é muito legal, encerrou, pronto, agora aqui, ok, a linha, tem sempre, olha aqui a linha, tá vendo, tá vendo o nível, o nível aqui, ó, tá vendo o nível, tá vendo o nível, tá vendo o nível, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, aqui o baguete, tá vendo, pra as viradas dela, vê só, tá colocando no recorte, reflete, tô sem caixa, tá vendo, tô sem caixa, tá vendo, cachorro, e lá, e lá, e lá, e chumbar, o arame é só aqui, viu, toda a placa disso, ela vem com um lugar, a gente coloca o arame, vendo, olha aqui, a placa disso, ela já vem aqui, ó, a gente coloca o arame, então o arame é sempre do lado, vendo, é a pinta essa aqui, ó, né, a pinta que eu uso aqui, vendo, aqui dentro tem o pó, um pó verde ou vermelho, né, estira o nível, né, com a madeira, depois põe a linha aqui, e põe a linha lá, né, pro outro lado, e bate, né, ela bate, ela fica verde, a gente não gosta aqui, ó, então bate assim, eu puxo, 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 bate, bate no meio, em cima do baguete, né, embaixo é o foro de jeito, né, que a linha, então tem que seguir a linha certinho, viu, olha, ele colocou aqui com essa linha, ó, colocou aqui uma linha, tem outra linha aqui, né, vendo, outra linha, e tem outra linha aqui, ó, vendo, tem que seguir na linha certinho, se não seguir linha, não pode deixar, não costa na linha, é igual fazendo tijolo, né, sempre tem que seguir no mesmo, tem essa linha aqui, ó, não pode pôr no isopor, né, você tá emposando no concreto, tá vendo, colocou ali, hein, tá colocando água aí, tá vendo, tá colocando água lá, vai colocar o gesso, tá embaixo com água, tá vendo, já tá pegando sisal ali, tá vendo, fez o gesso, a gente tem que fazer já pegar na hora, tá vendo, tá vendo, pra chumar, sisal, isso, tá colocando, coloca aí, tem que chumar as plaga, viu, aqui, ah, não, né, na parte de cá, na parte de lá, é o sisal, e seca bem rápido, pessoal, o gesso é bem rapidinho, né, beleza, já pegou, né, tá colocando água, já pegou, né, tá colocando água, pronto, rápido, viu o que é aí, olha, vendo, seca, e ninguém rega mais, pessoal, é bem seguro, viu, tá colocando o outro, hein, não, o sisal nós vamos ver, eu tinha um pedacinho, ó, tinha um pedacinho do sisal, hein, passando o gesso, infelizmente, não sujou nada, mas tem que sujar tudo, né, não, não tem jeito não, gesso nem sujou, ó, coloca aí embaixo, já quebrei aqui, já quebrei aqui, já, já quebrei aqui, já quebrei aqui, já quebrei aqui, já quebrei aqui, aqui é o que tava antes, tá entendendo, depois já vim passando com as pautinhas, né, a pautinha com gesso, tinha que ir nesse lugar aqui, a prata pra esse buraquinho tudo, depois cortou baganço no canto, né, tá vendo, é, pessoal, olha aqui, ó, agora tem maçã, a gente fez a massa aqui, gente, a massa, já passando com esse pau, né, né, passa com esse pau, tá vendo, olha ali, ó, olha ali, ó, olha ali, ó, olha ali, tá vendo, 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 junto aqui, né, tá fechando, hein, vem, fazemos assim, a massa tem que tá homogênica, né, vem lá, tem que ser bem rápido, senão ela seca, ó, olha aí, ó, tem que ser rápido, né, se for devagar, seca, né, olha aí, ó, olha aí, ó, fechou, né, vem aqui lá, depois ele vem raspando, né, depois, é, depois ele vem raspando, tá vendo, no excesso, fazendo, isso aqui é um rejunte, de fato, isso aqui é um rejunte, é, tipo um rejunte, é o próprio gesso mesmo, né, tem que sair de gesso ali, ó, tá vendo, ó, tá vendo, já tá raspando legal, ó, repara, tá vendo, ainda não é o cavalo final, né, você tem que ter outro cavalo aí, ainda mesmo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tem meio que seca rápido, já passou, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, depois vem o dia fininho, né, para acertar, ó, vem aqui, pessoal, tem um bacana aí, ó, ó, tá vendo, passou, agora já está a metade de envelhecer, vendo, aí, ó, 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 fechou de bonde, ó, ele sempre sobrou depois tem outro, né, isso aqui é só oampreito, aqui é só um rejunte, que é possamos pinho, que tá gente olha aqui ó a massa grossa em tudo fechou tudo agora ali né que é o acabamento final né isso aqui é o acabamento do gênero também depois até a massa corrida de pintar e ainda passa a minha o que é isso aí é só o exame do o oi 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 Pessoal, você passou a massa fininha, agora tá tirando, eu vou ir mesmo por aqui, tá vendo, isso aqui não vai ter feito mais, ó, agora é só em massa e pintar, tá vendo, e rastando aí, rastando, rastando, tá vendo, passa e rastando, tem que ser rápido, não serve, não serve rápido, não serve rápido, não serve rápido, entendeu, pessoal, olha como ele ficou rindo, agora é só, é, ó, tá meio hundo, né, tá mostrando mancha, mas já fica branquinho igual aqui, mas é uma observação, né, depois vai ter o, a massa, né, da pintura, viu, tá vendo, já deu, já passou, agora tá marcando aí agora o baguete, viu, vai cortar aqui, viu, é quatro centímetros, é quatro, né, Marcou quatro centímetros lá, marcou quatro centímetros, vai marcar aqui, aqui, nesse cantinho, aqui, aqui, pra cortar, olha que polinha legal, é, Pessoal, olha aqui vendo, marcou quatro centímetros, olha aqui pra vocês verem, ó, quatro centímetros, né, daqui, aqui, marcar lá, vai puxar pita, olha pra vocês verem, ó, Puxou, bateu, ficou a marca, porque essa linha aqui, ela tem, tem um pó, tem um distinto, ele vem, tá, cheio de tinta, né, mano, Cheio de xadrez, ficou, Renan, a linha vem fora aqui, ó, vem lá, o baguete lá, o baguete, ele tá aqui, não, tem que ser, Não, 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 o baguete tem que ser uns dez centímetros, tá vendo, pra não cortar aqui e não ficar mostrando, tá vendo, só, Pessoal, marcou, tá vendo, marco lá pra vocês verem o metrôpito, a linha verde, tá vendo, agora tá botando, Vou cortar aqui, vou cortar, vindo, ó, vou cortando, vou cortando, vou cortando, vou cortando, vou marcar lá, hein, A gente não conseguiu, ó, vou cortar aqui e não a noção também, ó, O que é isso? e aí é isso tem que falar o baguete maior para cá para cortar aqui porque não cabem lá o teto ali ó isso aqui chama de dilatação né na realidade o forno ele não pode encostar o sol aqui ó ele baguete né ele tem que ser maior se for menor não cortar bebê deu é um fô na fotinho que ele não pode encontrar um teto não não aprende não se encosta aqui e rá já por isso tem que ter baguete viu e aí oi pessoal me tornei ó é bonito tá na mãe de rodazinho é ele pessoal já fez do lado de cá já marcou do lado de cá dentro tá cortando aí ó e aí depois daquele lado ali né vem lá como é que ficar muito lugar nem se eu sei o baguete também tá aqui na casa também olha aqui agora agora veio com baguete ó aqui na seu aqui que você baguete lá que tá com a dupleta tem diferença o velho fica bonito já controle não liga em ateliê pessoal olha aqui o baguete olha aqui ó olha aqui ó aqui tem o baguete já, lembra? lá tu me entende, eu coloco lá aqui não, reparem onde que não tem ó aqui não, tá contra o vento? já marcou a minha aqui olha olha a minha fica chique olha aqui tem esse carrinho aqui, esse carrinho né tem o acabamento, vai dar o acabamento final vai dar o acabamento final aqui no baguete nesse caso fica com tortinha tá passando? tá passando aí ó e se vende um deforço, coloca o gesto né Renan pode ser pra dar o acabamento? olha aí ó pessoal então o gesto ficou pronto, Renan o gesto ficou prontinho né, mozão Renan, esse dá o acabamento final vai tirar a nossa barrabinha de boa chama o carrinho né pessoal é, carrinho de baguete um carrinho de baguete tá ok, Renan como é filé pessoal pessoal se gostou viu compartilha muito o vídeo aí né, compartilha, comenta deixa o like aí, inscreva no canal né, pra vocês aprenderem mais e mais viu isso aqui é um curso gratuito a gente compra as energias serve pro Brasil e o mundo todo olha aí Renan aí ó, show de bola dá uma loucura aí pessoal o gesto aí ó aí é só contratar aí é só contratar aí pessoal que eu quero ganhar aqui ó já vou agora foi bom né Renan agora é só emmaçar pessoal emmaçar aqui na parede olha pra vocês aí pessoal o antes né, como é que tá aqui né sem o baguete, com o baguete olha pra vocês aí ó ficou chique show de bola né ó, tudo no baguete ó olha aí ó vendo lindo né pessoal muito lindo né pessoal é isso aí viu você já me conhece já homem Rogério pessoal olha como é que ficou lindo lindo né aí até a gente já falou luminária já tá com vontade já aqui né com baguete olha como é que ficou show de bola pessoal se gostou viu curta aí né deixa o like se inscreva aí e ativa o sininho tá bom pessoal ficou show de bola aqui né muito bonito mesmo